Torpedo da Pan Torpedo Virtual O que aconteceu que ele ficou mais parecido com mulher? 100% ganharam peso, coisa de mulher Certo Começamos a falar excessivamente, sem sentido Perfeitamente Coisa de mulher Ficamos altamente emotivos Também Coisa de mulher Nenhum conseguiu dirigir Coisa de mulher Nenhum conseguiu raciocinar racionalmente Fechado Coisa de mulher Discutimos por besteiras Coisa de mulher Coisa bem típica de mulher E nos recusamos a pedir desculpas quando estávamos errados Coisa de mulher Isso é cientificamente provado Está provada a teoria aqui Do nosso amigo aqui, Fabrício de Curitiba Muito obrigado Alô? Quem fala? Peraí que eu já estou desligando a rádio O que? É o Lucas Oi Lucas, você está falando aonde? Ribeirão Preto Ribeirão Preto, você tem quantos anos? 21 anos O que você quer da gente, amigo? Quero um help, pelo amor de Deus Porque a coisa está feia Imagina O que você está fazendo? Silva Peraí, põe o Lucas Lucas Fala Luciano Estamos com brilha na rádio Eu estou ouvindo Você está ouvindo Você está com brilha de linha De linha E eu liguei agora na casa dela No telefone que eu passei Ela, sem Deus, desligou Ela está na casa dela Então quer que eu ligue para ela Antes de você estar no ar E depois a gente liga para você? O meu telefone está com você Se vocês quiserem ligar para mim depois O meu telefone está com a gente? Você está no telefone dele? Eu dei também Então eu vou ligar para a Mariana E depois a gente liga para a Mariana Nós vamos arrumar aqui O técnico Silvio Camão Interligue Interligue 21 Que mistura tudo Lucas, abraço Eu vou ligar para a Mariana aí nessa linha Se o Silvio está desmarcar Sai a rádio do ar Ligando a LP ali Chega de alicate na cintura Tira da tomada Olha o estilão dele Capacete Vamos ligar para a Mariana Vamos lá O Lucas desligou Alô Boa, Silva Vai ligar primeiro para quem? Para o Lucas? Tem que ligar primeiro para quem? Vamos ligar para a Mariana primeiro Então vai Mas a linha 1 funcionou? De novo Agora tá Ele é técnico Vamos ligar para o pequeno amor Ih, rapaz Eu conheço não é de hoje, não Peraí, Tira Geral Você é meu empresário Peraí, cortou, cortou Vamos lá Corta a trilha, senhor Completou já? Não estou vendo nada Não tem que ir Interligue 36 Não tem que ir Vai de novo Vai de novo De onde que é? Ribeirão Preto? Ribeirão Ribeirão Black Qual é? De área de Ribeirão Preto 16 Área curta 16 Codiéria Codiéria 16 Eu queria mandar aqui um abraço para Vicente Oliveira Que mandou um simpático cartão de Curitiba E um grande beijo para a pequena, não é homem Um abraço para o Juliano Dê do Prado Opa De novo Mais uma vez Vamos tentar Você é cartilou do gancho? Você só está ouvindo a rádio? Sei lá Com calma Ó, para quem chegou agora na Jovem Pan Está aí na estrada Acabou de chegar na Pan Não ocupadaço Última, última Senão eu desisto A gente vai de música Última Calma, Silvio Isso Disca devagar Zero Trinta e nove Queimbratel Mais dezesseis de Ribeirão Preto Mais zero centímetro Eu colo de Basta Mais Giselda Está rindo alto, velho Ah, desliga a música aqui Depois a gente desliga para os dois Então o Paulo deixou o Torpedo da Pan Ao vivo São as outras horas de quarenta e trinta e nove minutos Eu, Luciano Huck E Marco Chiesa O Bola Hoje fazendo o lançamento de mais uma promoção de Marco Chiesa Ah, temos outra? Estou com uma trilha sonora especial para você Atenção Calma, calma, calma Calma Para você que vai completar 15 anos Estamos com a promoção de Julho Contrate Marco Chiesa para animar a sua festinha Valsa, polca, tchá, tchá, tchá Marco Chiesa é diversão garantida Telefone para Cadu no telefone 011 30689737 30689737 Fazemos qualquer negócio, amigão Fale com Cadu E contrate Marco Chiesa Ele está precisando de um granol Porra Eu gostei Essa foi boa Para uma festa, imagina eu Estrida de festa Agora atenção, coloque a faixa Número Peraí que eu vou pegar Você está chique, hein, velho Olha o que o cara está armando Faixa Agora Vai vender show, meu Faixa Número 15 Mas não solte Número o que? 15 15 Muito bem 15 Para tudo o silêncio Você que vai se casar Você quer um show de striptease? Para sua despida de solteiro Reúna suas amigas E contrate o show de Marco Chiesa E contrate o show de Marco Chiesa 011 30689737 30689737 0800 111 109 É o tempo da pãe Não é para contratar para isso, não Calma, nada Alô? Oi, Luciano, tudo bom? Quem fala? Aqui quem está falando é o Luciano Eu liguei para você um tempo Você quer contratar o Bola já? Não, 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 obrigado Fala, Luciano, você tem quantos anos? O Bola é lindo Rosária Fernandes A Rosária Tem 72 anos Agora quem que é? Agora eu não sei quem é Mas está tocando celulose Aqui não vou atender não Por isso mesmo, atende Agora deu chamada não atendida Vou dar um número de quem me ligou Não, tá louco Bom dia para a saída de bloco Isso é preconceito E homenagem a Marco, que isso? Filha da mãe, né? Você gostou, né? O elefantinho Atenção, elefantinho Agora é essa participação de Marco, que isso? Você é dos tisocínicos de todo o Brasil O elefantinho Contrate Marco, que isso? Exatamente Fale com o Cadu Pelo telefone 011 30689737 Fechado É o perfil da mãe e a gente já vai dar Aí galera, fiquem ligados Porque